Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha pulseira life da Vivara. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu convido você que ainda não faz parte da nossa família a se inscrever no nosso canal. Nós temos vídeos três vezes por semana, vídeos diversos, de passeios, de comprinhas, de rotina, vlogs do nosso dia a dia, tem muita coisa legal aqui. E eu peço também pra vocês já deixarem um like nesse vídeo, que é muito importante pra nós. Dica, fica até o final do vídeo, que além de mostrar a minha pulseira, o berloque que eu escolhi, eu também vou dar dicas pra você que quer comprar a sua pulseira, mas ainda tá em dúvida quanto ao tamanho. A minha pulseira life veio nessa sacola linda da Vivara. Ela é salmão. E dentro dessa sacolinha veio um cartão parabenizando por comprar uma joia da Vivara. Parabéns, você acaba de adquirir um produto desenvolvido dentro dos mais altos padrões de qualidade. E atrás vem referente, as informações referentes a trocas e devoluções. Então, vem este papel aqui. Também vem a garantia da pulseira dentro de um envelope. Aí, nessa garantia aqui, vem toda a descrição dos produtos que foi comprado. No meu caso, foi comprado a pulseira Vivara e também foi comprado um pingente. Então, vem toda a descrição aqui. E eu tenho que guardar isso daqui, porque é a garantia das minhas joias. E vem a nossa caixa maravilhosa com a nossa pulseira dentro. Pessoal, essa caixa é muito bonita. Ela tem um... como se fosse um tecido de linho. Muito bonito. É escrito Life Vivara. O fecho dela é de Iba. É bem bonito mesmo. E dentro temos nada mais, nada menos do que a nossa pulseira Vivara. Olha que coisa mais linda. Ela é em prata, 925. É uma joia. Por isso, tem garantia. Pessoal, eu vou passar pra vocês, depois que eu mostrar todos os detalhes dela, duas dicas muito legais, caso você queira comprar a sua pulseira Vivara. São dicas que, como eu tinha muitas dúvidas, e a minha foi comprada pelo site, eu procurei ver alguns vídeos e eu me apeguei a essas dicas e deu super certo quanto ao tamanho da pulseira. Então, eu vou tirar ela daqui, pra mostrar ela com um detalhe pra vocês, ó. A pulseira Vivara, Life Vivara, ela já vem com esse fecho aqui, que é a corrente de segurança, tá? Essa correntinha aqui é a corrente de segurança. Pra que que serve? Como a gente vai colocando os berloques aqui, caso ela abra, abre esse fechinho aqui, como tem a corrente de segurança, os berloques não vão cair no chão. Você não vai sair perdendo berloques, entendeu? Então, é muito importante essa corrente de segurança. Caso não venha na sua, é interessante comprar, porque aí fica mais seguro, né, seus berloques aqui na pulseira. E a minha, ela tem esse fecho aqui, redondinho. E neste fecho está escrito Vivara. Também está escrito 925, que é a prata. É muito legal. Pra colocar e tirar essa corrente de segurança, sempre por esse lado aqui, tá? Então, tem que fazer uma forcinha. Faz uma forcinha aqui, ó. E ela sai pra você colocar os berloques, ou os charmes. Tá? E aí, pra colocar, também faz uma forcinha. Ela fica bem presinha aqui, tá bom? E pra fechar esse fecho aqui, é só colocar essa parte aqui dentro e apertar. Pronto, sua pulseira tá fechada. Muito maravilhosa. Ela é linda, pessoal. Linda, linda. Ela já é linda sem berloque. O berloque, ela fica mais bonita ainda. Pessoal, dicas pra comprar pela internet. A minha é tamanho 17. Ah, mas como eu vou medir? Lá no site, tá informando que você deve medir com uma fita métrica. E colocar dois centímetros a mais. Então, se o seu pulso deu 15, você tem que pedir a 17. Por quê? Como é uma pulseira pra colocar berloques, conforme você vai colocando as peças aqui de berloques ou charmes, ela vai ficando mais estreita. Vai ficando mais difícil de colocar no seu pulso. Então, pra não machucar ou correr o risco até de não caber depois de colocar muitos berloques, é sempre interessante seguir essa orientação, tá? Dos dois centímetros a mais. É, dica valiosa. Como medir o meu pulso? Eu medi com uma fita métrica, tá? Aquela fita de costureira mesmo. E eu medi, o meu braço tem uma parte que é mais alta, que é a parte do osso. Então, eu medi bem nesta parte aqui, tá? E a dica interessante é não deixe a fita métrica muito justa, tá? Deixe a fita métrica normal, nem larga, nem muito justa. Aí, você mede, vai dar os 15 centímetros. No meu caso, você coloca dois centímetros a mais, que é o 17. Eu vou pegar uma fita e vou mostrar pra vocês como fazer essa medição. Ó, pessoal, a fita que eu usei é a fita métrica, aquela de costureira mesmo, tá? E aí, você tem que medir seu pulso. Eu medi essa parte mais alta do meu pulso, porque tem um ossinho aqui. Então, acaba sendo mais alto, né? Aí, você passa a fita aqui. E aí, a minha deu 15 centímetros, ó. Tá vendo? Não deixa ela super justa, porque senão ela vai vir pequena. E essa pulseira, ela é uma pulseira que é um modelo um pouco mais larga, né? Porque você tem que colocar os berloques, então, ela vai perdendo espaço. Eu vou colocar ela pra vocês, ó. Eu consigo colocar com a corrente de segurança. Eu passo ela e fecho ela aqui no meu pulso. Será que eu vou conseguir fechar ela sozinha? Nunca fechei ela sozinha. Vamos ver se ela é boa de fechar sozinha. Não me decepcione. Aê! É boa, é fácil de fechar sozinha. Tem pulseira aqui, não tem como, né? Ó, ela tá fechada aqui, ó. E ela vai mais ou menos até aqui. Mas isso é porque ela está sem berloque nenhum. Conforme você vai colocando os berloques, ela vai perdendo espaço. Ela vai ficando mais próxima da mão, tá? Mas ela é bem bonita até sem os berloques, né? Então, ela é assim, modelo assim, mais larguinha. Tá? E uma outra dica que eu vou dar pra vocês, se vocês forem comprar na loja, ou quando chegar a sua pulseira pra você ver se o tamanho tá certo, né? É o ideal aí, conforme eles indicam no site, na própria loja. É você pegar a pulseira, colocar ela bem aqui, aonde você mediu. E aí, deixa eu virar o fecho dela pra cima. Ela tem que ficar com um dedo, ó, assim, ó. Quando você coloca o dedo, tem que caber o seu dedo assim, tá? Tem que ficar com esse um dedo aqui de distância do pulso. Se ficar, é o tamanho ideal que a Vivara indica pra você comprar. Então, essa é a pulseira maravilhosa, Life, minha história da Vivara, que eu estou apaixonada. Eu queria ela há muitos anos, porque além de ser uma joia, ela é uma pulseira que conta a história da nossa vida, através dos berloques, né? Então, sempre foi o meu desejo e eu ganhei ela de final de ano do Nicolas e eu tô muito feliz com ela. E junto com ela, eu escolhi também um berloque, que pra mim significa muito, muito, que é este aqui, ó. Eu vou colocar a câmera bem de pertinho pra focar, assim eu acho que não vai dar pra ver. Ele é a árvore da vida com a plaquinha Family, Família. Que pra mim é a coisa mais importante. É a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, a nossa união. E 2020 se define a esse berloque aqui. A vida da minha família, a saúde, a união, que é a coisa mais importante pra mim. Então, por isso que eu escolhi ele. Vou filmar ele bem de pertinho pra vocês verem. Esse é o berloque da árvore da vida, com a plaquinha Family. Ele também é de prata 925. E essa é a pulseira bem de pertinho pra vocês verem. Com a corrente de segurança. Também em prata 925. E aqui, vamos ver se foca neste fecho. Pestrito Vivara. Muito linda! E agora, pra finalizar, eu vou colocar o meu berloque aqui na minha pulseira. Vou tirar a minha... Já tirei a minha corrente de segurança. Vou passar o meu berloque. O meu primeiro berloque. Vou colocar a minha corrente de segurança. Lembrando que, pra tirar e colocar essa corrente, é sempre deste lado aqui, tá? Da pulseira. O outro lado não sai. Só sai por esse lado aqui. E vou colocar no meu pulso. Não se esqueça de deixar um like no meu vídeo, pra eu saber que vocês gostam de vídeo como este. É muito importante pra nós. Se você gosta de joias da Vivara, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, mostrando um anel, dois anéis que eu comprei na Vivara. Bem legal. Então, volta alguns vídeos, dá uma olhada. É um site bem confiável pra se comprar. Mercadoria chega bem rápido. Vale a pena. E olha que coisa mais linda que fica essa pulseira no pulso. Ó, como eu falei, como só tem um berloque, ela vem até aqui ainda. Aí, conforme vai enchendo, porque dá pra colocar vários, né? A história da sua vida, você vai contando através de berloques. Ela vai ficando com um espaço reduzido. Então, bem linda. Maravilhosa, na minha opinião. Uma joia que tem, assim, um valor emocional muito grande, né? Um valor afetivo muito grande, devido a contar a história da sua vida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.